E dormindo Ô Rurão, sai do corredor que lá vem seu joaquim Não, tem medo é que vai sair agora, sei lá pra onde vai Vai querer explodir aqui perto de mim É, é o real Corre, corre que seu joaquim tá vindo, corre Que seu joaquim tá vindo Rapaz, pensa num trem moderno Dois andares, banheiro, tudo a bordo Até a creche, ó lá O cobrador tá chegando atrás Eu vou vazar porque veio o cobrador ali Vocês não façam bagunça, senão vão ter que ficar aí até chegar lá Eu vou tirar o cobrador Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, é o cobrador No meio daquele buraco, esse trem aqui Olha o velho Tá carregando por aqui não, gente É rodeio aqui também Aqui Tá rezando lá, alguém tem que rezar, ó Uma mãozinha posta A lavela aqui, apagada E a Havaiana Opa Enquanto isso, a Havaianinha aqui, ajudando E aí 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 E aí